Olá, amigos da Conecta Mais Web TV, do quadro Acontece. Hoje a nossa reportagem se encontra aqui no CRAS e nós vamos falar com o Alexandro, que é coordenador do CRAS, para nós sabermos a respeito das oficinas que são oferecidas pelo CRAS. Alessandro, a gente sabe que o CRAS sempre tem aquela assistência, aquele trabalho para com as pessoas. As oficinas, como é que está o andamento ou algumas que irão acontecer? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os telespectadores da Conecta Mais Web TV. É sempre uma satisfação muito grande estar recebendo vocês aqui e a gente passando as informações para toda a comunidade. Boa tarde. As oficinas dentro do município hoje, elas têm oficinas em 14 pontos do município. Sim. E essas oficinas, por enquanto a gente tem as tradicionais, que são a ginástica, a dança de salão, a capoeira, o karatê. Mas também nós vamos ter mais duas oficinas que são duas oficinas novas. Então, como a gente não tem ainda todo um plano definido, a gente não tem uma data ainda definida para iniciar. Mas a nossa vontade é que elas iniciem o quanto antes. Isso precisa abrir um edital, precisa ter uma licitação, enfim. Por isso que eu não sei como passar ainda a data do início. Mas as oficinas, elas vêm sendo ofertadas pelo CRAS justamente para a gente tirar essas pessoas que estão em estados de vulnerabilidade, pessoas que estão em isolamento social. E uma coisa muito interessante e importante também para frisar para a população é que todas as pessoas podem participar dessas oficinas. A partir do princípio de que elas venham até o CRAS, façam o seu cadastro aí no Balcão do Cadastro Único, tendo esse vínculo conosco, elas podem sim ser incluídas para participarem nas oficinas. Hoje tem muitos participantes? Renato, hoje nós temos em torno de quase 500 pessoas que participam nas oficinas. Em todos os locais. Em todos os locais. E o CRAS tem referenciado mais de 3.300 pessoas. Então é uma quantidade muito grande de pessoas que participam e usufruem desses benefícios. Então vamos fazer um convite para algumas pessoas que possivelmente estejam nessa situação que tu falaste, para que venham até o CRAS fazer a sua inscrição e participar desse convívio. Isso. Como a gente já vem anunciando isso, as pessoas podem vir até o CRAS, fazer o seu cadastro único, quem quiser participar das oficinas, uma das condicionalidades é ter o cadastro único. Então qualquer pessoa, como eu já falei, pode vir fazer o seu cadastro e estar participando das oficinas. Porque além de estar em vulnerabilidade ou daqui a pouco isolamento social, essa pessoa pode fazer um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então ela pode vir para participar de grupos ali para estar celebrando junto com outras pessoas um momento de prazer e descontração. A gente quer agradecer a sua disponibilidade de nos atender e mais uma vez obrigado pela atenção. É nós é que agradecemos a presença de vocês aqui. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti